Fama de carrasco dos baianos, eliminou a Juazeirense na Série D no ano passado e eliminou o Fluminense de Feira de Santana na pré-Copa do Nordeste. E o Vitória estreando alguns reforços que apagar a péssima impressão do final do ano passado, onde quase foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. Copa do Nordeste no SBT, aqui a emoção joga em casa. Obrigada, Darino, aí trazendo informações para vocês. A gente vai mostrar para vocês esses lances dessas partidas que acontecem hoje, viu? Agora só lembrando aí que mais cedo, às sete da noite, o 13 recebeu o CRB, viu? É o grupo do Santa Cruz. A gente tem os melhores momentos dessa partida, os lances dessa partida, os gols. Olha aí, Ayrton aos 24 minutos do segundo tempo abriu o placar para o CRB. Depois aí, ó, de pênalti, Marcão aos 42 do segundo tempo. E o 13 da Paraíba descontou com Leonardo Luiz de cabeça aos 44 minutos. Olha aí, do segundo tempo. Esses foram os lances de 13 e CRB. Agora lembrando, gente, você pode participar da nossa transmissão usando a hashtag Copa do Nordeste 2018 para o seu comentário aparecer aqui durante o programa. Quero ver a sua participação também pelas redes sociais. Pode colocar aí o que você acha do placar dessa noite. Vai ter enquete também no site da TV Jornal para saber quem foi o melhor em campo. Agora, a nossa transmissão exclusiva da TV Jornal do jogo entre confiança e Santa Cruz tem a narração do Haroldo Costa. O maior gol do mundo também está aqui na TV Jornal. Haroldo Costa, boa noite para você. Boa noite para você, Lorena Gomes. Muito boa noite aos amigos da TV Jornal, SBT. Com muita alegria, nós estamos abrindo essa transmissão da Copa do Nordeste 2018. Essa competição empolgante, emocionante. A Copa do Nordeste é a marca da rivalidade, é a marca da história do futebol nordestino. Nós vamos acompanhar já esse primeiro desafio do futebol sergipano diante do futebol pernambucano. Confiança e Santa Cruz no estádio Lourival Batista, o Batistão em Aracaju, a principal praça esportiva de Sergipe. Confiança e Santa Cruz abrem o grupo A desta fase de grupos da Copa do Nordeste. Você já tem aí as imagens do estádio Batistão, a expectativa do jogo começar em instantes no Lourival Batista, o Batistão. Confiança e Santa Cruz, equipes remodeladas, equipes diferentes. O Santa Cruz vem com apenas três jogadores remanescentes do ano passado, mudou o grupo. A tentativa de fazer um 2018 diferente, o 2017 foi muito sofrido para o time Tricolor, principalmente no Campeonato Brasileiro, com rebaixamento. Mas o 2018 começa com essa expectativa positiva do torcedor Tricolor, de ver um time diferente, de ver um time competitivo. O Confiança é o representante do estado de Sergipe e já avisou que vai priorizar a Copa do Nordeste. Começou o campeonato sergipano lá, teve um empate no sábado 2x2 com o Olímpico de Itabaianinha, mas agora o desafio é fazer também uma boa Copa do Nordeste. Maciel Júnior está comigo e vai comentar esse primeiro jogo da Copa do Nordeste entre Confiança e Santa Cruz nessa abertura das transmissões da TV Jornal SBT. O cumprimento Maciel nessa expectativa desse jogo dessa noite, Maciel. Boa noite. Muito boa noite, Haroldo Costa. Um abraço ao telespectador do SBT, da TV Jornal. Um prazer estar com vocês retomando as transmissões desta casa e numa competição importante, né? A maior competição regional do Brasil, envolvendo muitos clubes, nove estados envolvidos, uma festa do futebol nordestino. E a expectativa dessa estreia, Haroldo, tanto o Santa quanto do Confiança, você disse bem, reformulado, os times novos, diferentes. O Santa com três remanescentes, jogadores experientes, por exemplo, como o Vitor, o João Ananias, serão fundamentais para essa retomada do Santa Cruz. Para ajudar na estreia, tem esse teor aí, essa tensão inicial, né? De pré-estreia, de campeonato, um pouco de tensão, de nervosismo, vai rondar ali o começo do jogo. Mas o Santa precisa passar por cima disso como o Confiança também. Vamos para as informações da reportagem da TV Jornal, no estádio Lourival Batista. Informações do Confiança, que representa o estado de Sergipe nessa Copa do Nordeste 2018. Repórter Fábio Mendes traz as informações para a gente no Batistão. Boa noite, Fábio. Bom trabalho. Boa noite, Haroldo Costa. Boa noite, Marcelo Júnior. Obrigado. No momento que os times estão entrando aqui no gramado. Confiança que chegou cedo aqui, a Arena Batistão. Chegou antes das oito horas da noite. Jogadores que querem apagar o mau resultado da estreia do Campeonato Sergipano. Time que estava desfalcado naquele dia e hoje, conta com reforços. No gol, o goleiro Genivaldo, que volta, estava suspenso no Campeonato Estadual. No meio campo, o Everton Santos. E no ataque, o atacante e capitão Frontini, que não jogou o sábado contra o Olímpico de Itabaianinha, vai estar como homem de referência no ataque do Confiança. Time reforçado e confiando nesses atletas para bater o Santa Cruz jogando dentro de casa, Haroldo. Obrigado, Fábio. Confiança tem uma grande torcida, uma torcida apaixonada. É o chamado time proletário de Sergipe, representando aí o futebol sergipano. Vamos para as informações também do Santa Cruz Futebol Clube. Torcedor Tricolor está na expectativa. O que vem do Santa Cruz em 2018? Fábio Mendes traz os destaques do time Tricolor no Batistão. Fábio. Oi, Haroldo Costa. O Santa Cruz que é uma interrogação, inclusive, para o torcedor, time muito renovado. Tem apenas três titulares do time hoje que jogaram na equipe em 2017. O lateral direito, o Vitor, que é o capitão. O volante, João Ananias. E o atacante, Augusto. O Santa Cruz que vai ter que improvisar um homem no comando de ataque, um falso nove, já que o grafite ainda não está pronto. Arthur Rezende e também o jogador Daniel Sobralense vão se revezar na função de homem de ataque, de referência do ataque, Haroldo Costa. Obrigado, Fábio. O Santa Cruz encontrou algumas dificuldades até na montagem do time, na preparação para essa estreia na Copa do Nordeste. É um desafio montar um time novo de futebol. E esse realmente é um grande desafio para o elenco tricolor na temporada de 2018. Já estamos acompanhando o Hino Nacional no estádio. Música A execução do Hino Nacional nessa expectativa do início da partida no estádio Batistão entre Confiança e Santa Cruz pela Copa do Nordeste. O torcedor tricolor está remotivado, Marcel. Sabe que vai ter realmente um desafio muito grande. A gente vai confirmar os times? Vamos lá.